Olha aqui, mãe, eu vi no programa da Fernanda Lima, tá? Que toda mulher é linda e maravilhosa. Já viu a cara da Fernanda Lima? Já viu a cara do marido da Fernanda Lima? Já viu a cara dos filhos da Fernanda Lima? E tu já viu a cara da mãe da Fernanda Lima? Deve ser melhor que a tua, porque a hora que ela olhar pra tua cara, ela desiste essa ideia. Poxa, mãe, todo mundo tem um namorado. Teu nome é todo mundo? Teu nome é todo mundo, Speer? Tá, mãe, mas também tu não confia em mim. Tu vai ver só. Eu ainda vou arrumar um namorado lindo e rico. E cego. Olha só, pera aí. Não, 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 olha só. Dinheiro não é tudo, não. Tem muito homem rico por aí que não tá prestando. É, sabe o que não tá prestando? Tu viver pobre a vida inteira. Isso que não tá prestando. É. Só que entre um homem rico e um homem decente, amanhã eu escolho um homem decente. É isso aí. Então se prepara pra ficar esperando ônibus todo dia no final do culto. Eu não vou pro culto. Que que é? Eu não vou pra culto. Deveria, porque tá sem luz. Meu Deus, eu não peço nem saúde. Eu só peço que um filho meu se casa com um homem rico. É só isso, meu Deus. Hallelujah, família! Fala aí, brother. Beleza? Infelizmente, eu não sou esse filho abençoado pra senhora. Mãe, comprou pra mim. Não, isso aí é o aplicativo de transporte do Aladdin. Ah, claro. Rala, rala. Ei, fiquei sabendo que Sarah Jane abocanhou um milionário, mãe. Não pense que eu vou abocanhar um milionário, né? Claro que não vai. Quem não gostou de peixe espada, sempre é xoreleto, xoreleto. Ai, ó, eu não sou tua poupança não. Eu sou tua filha, brother. É, a única que sabe usar poupança igual a mim é minha filha Sarah de Jane. Ih! Ó, mãe, tu já pegou algum homem rico? Claro que eu já peguei homem rico. Já? Mas todo mundo tem um arrependimento na vida, cara. Ah, isso é. Mas não fala isso da Britney, não. Não, não, ela não tá falando da Britney. Ela tá falando da redução de mamas, né, mãe? Exatamente. Eu tirei 750 de cada peito, né? Tirou. E quem colocou de novo? Não brinca, não. Tu não brinca com isso, não. É. Eu tava com problema de coluna de hérnia. Aí eu tirei e botei no culote. Tá bom? Mas isso eu não me arrependo, não. Na verdade, o que eu me arrependo foi o Crovis, que era um ex-patrão do Moacir, sabe? É o quê, mãe? O Crovis. Pegava? Eu pegava o Crovis. O Crovis era um bicheiro e ele investia em escolas de samba. Ele investia na... Naquela São Cremente. Investia também na Rosas de Ouro. Aí eu larguei ele pra ficar com o Moacir, que já era um bebum e duro. Hoje não é mais. Ele é só bebum, porque duro não se vê. Que escolha cruel, né? Nossa, mas se Deus quiser, eu vou encontrar um Crovis. Gente... Oi, Sá. Oi, tudo bem? Vocês já estão sabendo da novidade? Qual? Eu encontrei um marido, vou me casar e agora eu me visto do jeito que ele gosta. E quem é o Felizardo? Ô, gente, pela roupa deve ser o Zezinho, pastor da igreja ali de fora. Não debocha, não. Nada a ver, tá? Eu sou uma mulher muito discreta, né? Ah, é muito discreta. Passa ali no campinho de futebol, os homens fazem a olo, ó. Tá parecendo uma foca. Olha aqui, eu tava saindo, passando perto da igreja, aí ele achou que eu tava saindo da igreja, mãe. Aí agora eu preciso manter essa personagem. Até porque ele é rico. É rico? É rico? Ele é rico. Rico? Gente... Mas dá pra ver que ele é rico, você tá carregando um carro popular no pescoço. Amor, o carro popular está aqui no meu piercing, na minha genitália. Isso aqui, ó, é um carro importado. Cuida pra não inflamar. Isso aí se inflama... Não, tá passando álcool 70. Tá tão tranquilo. Ah, é álcool 70 que passa? É, é. Porque o meu piercing genital tá inflamado. O quê? Tia? Você ainda achou? Tá inflamado! Tu tem piercing, mãe? Você achou piercing ainda? Antes de ontem eu fui... Eu tinha esquecido que eu tava. Gente, eu não sabia. Eu fui ver... Eu tava fazendo depilação, eu tô aqui no espelho, né? Aí eu vi o piercing e eu falei, Ih, gente, parece um elefante, que na época... Eu era budista, então eu botava elefante de costas pra sair. Aí eu fico... Não era. Que tava escrito até nome Horinga Kyo. Aí foi... É, tá... Mas aí depois que eu vi que não era. Era um trevo de quatro folhas. Por Deus do céu! Meu Deus! Só que aí eu tive tanto filho, né? Perdeu as folhas todas, né? Ficou só um cabinho.